Olá galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais uma aula de história, né? Enfim, vamos lá. A partir de hoje estamos adentrando um novo conteúdo, justamente a questão dos povos da América. Já trabalhamos aqui os povos do Oriente, os povos da África e agora estão trabalhando a partir de hoje os povos da América, que corresponde justamente pessoal ao capítulo 5. Qual é o objetivo da aula de hoje? Justamente apresentar um panorama de modo geral, quais são as definições que temos, são civilizações andinas e civilizações mesoaméricas. Não se preocupem que no decorrer dessa aula eu estarei explicando passo a passo para vocês, ok? Do mais, peço que vocês peguem seus materiais, ou seja, seu lápis, sua caneta, como também o seu livro didático de história, ok? Então vamos lá. Os povos da América, civilizações andinas e mesoamericanas. Vamos colocar aí no capítulo 5, na página 110. É a parte da 110 que a gente vai trabalhar aqui. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e aqui abaixo segue o meu e-mail para que vocês possam estar tirando quaisquer dúvidas ou questionamentos acerca do conteúdo, ok? Como está vendo da atividade. Lembrando, cada videoaula é uma atividade a ser respondida. Vamos lá. Vou pegar aqui, pessoal, vou ler um trecho, tá? É justamente aqui o capítulo de vocês, o capítulo 5. Eu vou ler justamente um trecho que vai ser bem interessante para começar a aula de hoje. Justamente o quê? Vamos lá. Diferentes povos habitaram a América desde o povoamento inicial do continente. Com o passar dos anos, alguns formaram grandes civilizações que apresentavam sociedades bastante complexas e diferentes tradições culturais. Neste capítulo, vamos conhecer mais sobre povos como os almecas, xavines, moxicas, maias, aztecas e incas. Também vamos conhecer informações sobre os primeiros povos que habitaram a região onde hoje é o Brasil, tá? Aí tem uma imagem abaixo para fazer uma observação, mas isso daí é opcional. O que eu quero que vocês entendam desde já é que a América antes não recebia o termo necessariamente de América. América era uma região pertencente a diversos elementos geográficos e históricos e como também culturais, mas não tinha necessariamente o termo a palavra América. A palavra América, ela surgiu depois da chegada dos europeus a este território, como também não tinha a palavra Brasil. Quem deu a palavra Brasil foram os europeus, especificamente os portugueses, mas anteriormente não tinham um nome específico, era apenas conhecido como terras. E dentro dessa terra, dentro dessa terra aqui, pessoal, que vocês podem perceber aqui na imagem, não tem uma limitação, não tem uma marcação. Hoje, depois da chegada dos portugueses, o território americano sofreu diversas transformações. Perceba que hoje é composta por diversos países, né? América, México, Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Venezuela e tantos outros países que pertencem às Américas. Tanto a América do Norte, a de cá de cima, como também a América do Sul, que é essa aqui mais para baixo, que é justamente aqui onde o Brasil está localizado. Então, nesse período ao qual nós estamos estudando, não tinha uma delimitação específica. Olha, aqui é o Brasil, olha, aqui é a Argentina. Não tinha isso, pessoal. Isso surgiu depois da chegada dos portugueses, depois da chegada dos europeus e dos franceses, que colonizaram aí as Américas, tá bom? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa imagem é o seguinte. Essa parte vermelha corresponde às tribos indígenas, ou os nativos, aztecas. Veja aqui embaixo, pessoal, aztecas, tá? Essa parte verde era os maias. E essa parte aqui, né, que é um laranja mais claro, era os incas. Professor, significa que nas Américas só existiram somente essas tribos indígenas? Não, pessoal, pelo contrário. Existiram diversas outras, que eu vou estar passando essa informação aqui para vocês no decorrer da aula de hoje. Então, aqui nós temos o quê? O mapa da América, que ele é cercado pelo Oceano Atlântico. Aqui a parte superior. E a parte aqui, mais abaixo, é o Oceano Pacífico, ok? Toda essa região aqui eram habitadas, era habitada, na verdade, por povos indígenas. O professor, você falou que essa região aqui é incas, maias e aztecas. E o Brasil, que hoje é o Brasil, essa região aqui, a grande maioria dos povos era da etnia de Tupi. Tupi, Guarani. Era um tipo de etnia, né? Que cada tipo de etnia corresponde a um comportamento diferente. Significa que os aztecas eram semelhantes com os maias? Algumas questões, sim. Mas, por exemplo, a linguagem, o meio de comunicação, os modos de vida, os comportamentos eram diferentes. Exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, os aztecas tinham grandes construções. Grandes cidades, os aztecas. Tinha um grande império. Mas, os Tupi e Guarani, eles não tinham, necessariamente, essa noção de administrativa. Ou, se não, essa questão de hierarquia social. Onde um poder, onde um cargo está acima do outro. Mas, significa que os Tupi e Guarani, que residiam aqui na região, sobre a região do Nordeste e da Amazonas, que eles são inferiores aos aztecas? Não. Pelo contrário, pessoal. Significa a seguinte questão. Que são diferentes modos de vida. A diferença cultural. E essa diferença cultural entre esses dois povos não pode ser comparada. Tá bom? Vamos lá passar para o próximo slide. Um termo que eu quero que vocês anotem aí. Povos pré-colombianos. Professor, o que significa povos pré-colombianos? Povos, vocês já sabem, né? Que são a junção de diferentes culturas sobre o mesmo espaço, necessariamente. E pré-colombianos? Pré, para vocês entenderem como? Antes. Colombiano, necessariamente. Cristóvão, Colombo. Então, nós temos aqui a definição, a seguinte ponto. Definição de pré-colombiana. A era pré-colombiana incorpora todas as subdivisões periódicas da história e na pré-história das Américas. antes do aparecimento dos europeus do continente americano. Olha, pessoal. Anote aí essa definição de pré-colombiana que vocês vão ouvir até o terceiro ano do ensino médio. Essa definição é muito importante. Pré-colombiana foi um termo criado pelos historiadores, foi uma palavra criada pelos historiadores, a fim de tentar dividir periodicamente o tempo na história, na verdade, o período da história. Na verdade, tentar dividir a história pré-colombiana. Pré-colombiana é todo o acontecimento, todo o aparecimento de fatos ocorridos anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo. Então, vejamos. Cristóvão Colombo vai chegar na América em 1492. Repetindo, 1492. Então, toda a história anteriormente à 1492 ficou conhecida dentro do campo da história de pré-colombiana. Então, toda vez que vocês ouviram a palavra pré-colombiana, é justamente as civilizações, os povos que se encontravam e que estavam localizados anteriormente da chegada de Cristóvão Colombo. Depois da chegada de Cristóvão Colombo, vai surgir uma nova era, vai surgir um novo contexto. Um que eu quero que vocês também percebam. Outro ponto. O fato de que Cristóvão Colombo chegou em 1492 não significa que a história começou dali. Pelo contrário. A história começou há muito tempo, desde o primeiro homem. Desde quando o mundo estava sendo formado, a história começou. Então, anote aí essa definição que é muito importante para vocês, que inclusive vai estar lá na atividade de vocês. Ok? Vejamos. Quando se fala em América, existe duas Américas, que a gente conhece basicamente, que é a América do Norte e a América do Sul. Não é isso? Do mesmo jeito, existiam dois grupos de civilizações. A gente já sabe que existiam aquelas civilizações omecas, incas e astecas, mas essas civilizações estavam dentro de um outro grupo, que é também denominado e foi criado pelos historiadores, como as civilizações andinas, e as civilizações mesoaméricas. Professor, explique melhor para ficar mais claro. Pronto, pessoal. Basicamente, o seguinte. A região... A região mesoamérica... Perdão. A região América Andina denomina-se América Andina a porção territorial da América do Sul atravessada pela Cordilheira dos Andes. Os países que formam a América Andina são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Então, pessoal, vamos aqui tentar compreender aqui esse ponto. Olha, aqui é a América do Sul. Essa parte aqui, cinza maior, é o Brasil. E essa parte aqui, toda amarela, é a região andina, as civilizações andinas. Por que, professor, civilizações andinas? Porque elas estavam localizadas nas Cordilheiras dos Andes, local, montanhosos e muito frio. Então, no campo da história, definiu essa região aqui como região andina, ou se não, a região dos Andes. Então, vocês já sabem. Professor, significa também dizer que aqui, os Incas estavam aqui e os Aztecas ao mesmo tempo? Não. Pode ser que eles estavam aqui em uma época e depois, em outra, surgiu os Maias, perdão, os Aztecas estarem em uma época e os Maias, os Incas, estarem em uma outra época, em outro tempo. Talvez eles não estavam ocupando o mesmo espaço no mesmo tempo, mas, necessariamente, em épocas diferentes, em contextos diferentes. Mas, eles estavam localizados na América Andina, essa região aqui. Professor, e a Mesoamérica? A região da Mesoamérica? Pessoal, o seguinte, a Mesoamérica, termo com que se denomina a região do continente americano, que inclui aproximadamente o sul do México, bem como as porções ocidentais da Nicarágua, Anduras e Costa Rica. Eita, professor, e agora? Calma. Essa região aqui, a gente sabe que é a região o quê, pessoal? Essa região aqui, sigam o mouse, está vendo o mouse aqui? Pronto, ótimo, perfeito. Essa região aqui, pessoal, é a região Andina, como já expliquei para vocês. Bolívia, Chile, Venezuela, enfim. Essa região aqui é a região Andina. E essa região aqui, pessoal, essa região aqui, essa do meio, é conhecida como Mesoamérica. Professor, e por que Mesoamérica e não outro nome? Meso, significa necessariamente, pessoal, meio, América, no meio da América. Se aqui nós temos a América do Norte e aqui nós temos a América do Sul, então, aqui, pelo fato de estar localizada entre as duas Américas, recebeu essa palavra, Mesoamérica. Então, todas as civilizações indígenas e nativas que estavam aqui nessa região era tida como Mesoamérica. Vamos fazer um teste para ver se vocês aprenderam? Vamos lá. Se eu perguntar para vocês, pessoal, os incas, os povos incas estavam localizados em qual região? Na Mesoamérica ou na Andina? Os incas. Um, dois, três, isso mesmo. Qual a região? Muito bem. Os incas estão na região Andina, tá? Lembra as cordilheiras dos Andes aqui, a região frio ou com alto grau, muito frio e a região porque era montanhosa, tá bom? E essa daqui, os maias eram de qual região? Mesoamérica, porque estava no meio das Américas, América do Norte e América do Sul. Tranquilo? Posso passar? Muito bom. Então, algumas características básicas das primeiras civilizações da América, tanto da América do Norte, que é a região da Mesoamérica, como também das primeiras civilizações da América do Sul. Vejamos, há cerca de 4.500 anos antes de Cristo, agricultura consolidada, sedentarização, primeiros assentamentos. Então, nós temos uma agricultura consolidada. O que é isso? Uma agricultura física, uma agricultura localizada em um determinado espaço. Então, eles plantavam, eles colhiam e eles procuravam meios para fertilizar a terra. Ali, eles não necessariamente saiam de uma região para outra região. Entenderam? Eles não saiam, porque ali, naquela região, estava ali o plantio deles, estava a agricultura, então eles permaneciam ali. A sedentarização é justamente a não-locomoção. Eles permaneciam ali. Eles tinham suas próprias casas, tinham suas próprias estruturas, os nativos indígenas, e ali eles faziam o plantio da plantação, o plantio da agricultura. Tá bom, pessoal? E qual era a agricultura que era consolidada? O milho, a abóbora, o pimentão, o tomate, e claro, não poderia deixar o grão e o feijão. Mas, o que eu quero também deixar aqui para vocês é o seguinte, pessoal, eles plantavam esses tipos de alimentação, mas não significa que todos os índios das Américas tinham esse tipo de plantação. Às vezes, variavam, variavam, e variavam de acordo com o tempo, de acordo com o clima. Então, com o tempo, povoados cresceram, estruturas mais complexas, comércio, porcentralizados, cidades e estados. Desenvolveram-se civilizações, cerca de 3.500 anos de Cristo, a civilização do Norte Chico, atual Peru, o Aricanga, primeiro centro urbano americano, e cerca de 700 anos de Cristo, a civilização dos Chavins, atual Peru, Chavins e o Antã, centro religioso de grandes construções. Então, a gente percebe. Vocês vão colocar agora aí na página, pessoal, na página 113, vocês vão ver, do livro didático de vocês, vocês vão ver um ponto importante, que é algumas características básicas dos Chavins. Os Chavins eram uma tribo indígena de nativos, ok? Que era caracterizado, sobretudo, pela construção de grandes centros urbanos, de grandes centros religiosos. está aí na página 113 de vocês. Para ficar mais claro, é evidente aqui, vejamos lá. Então, quando se fala da região Mesoamérica, quem eram as tribos que habitavam essa região? temos os Olmecas, os Toltecas, o Teotucanos, os Apotecas, o Mistecas, os Astecas e os Maias, ok? E da região dos Andes, ou região Andinas, nós temos os Incas, os Moches, os Chibachas e os Camariz. Então, essas as principais tribos, tanto da região da Mesoamérica, como da região Andina. Lembrando que a região Mesoamérica, ela é justamente a região que está localizada entre o meio das Américas e a região Andina, justamente pela Cordilheira dos Andes. Isso ficou bem claro para vocês, né, pessoal? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. O que eu quero terminar com a seguinte frase, busque paz interior para que também consiga viver em paz com todos aqueles que estão perto de você. A paz interior nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo é muito importante. Lembrando, né, que a gente está trabalhando os povos pré-colombianos, hoje foi uma questão introdutória ao capítulo, tentando aqui definir para vocês o que é a região Andina e o que é a região Mesoamérica. Vocês já sabem a definição, o que significa a palavra pré-colombiana. Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar aqui os povos incas, os povos maias, os povos aztecas, os omecas, os teotihuacãs, os mochicas, os chavines. Então, a cada semana a gente vai trabalhar um desses povos e a gente vai perceber juntos que cada povos desse possui uma característica específica. Cada povos desse, cada nação possui um elemento linguístico, um elemento cultural totalmente diferente um do outro. E essa cultura, ela deve ser respeitada, independentemente do seu local, independentemente do seu contexto social, político e econômico. tá bom, pessoal? Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Do mais, mando um abraço especial para a Escola Municipal Pedro Álvares de Macedo, que sempre está nos acompanhando, fazendo as atividades. Isso é muito bom. Gosto muito da interação de vocês. Curta aqui abaixo, comente o que vocês acharam da aula, uma aula bem breve, bem básica. e do mais, fiquem em paz e deixo aqui, com certeza, o meu muito obrigado pela sua paciência por estar acompanhando toda semana as videoaulas de história. Do mais, galera, valeu e até a próxima semana. Lembrem de fazer atividades. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.